Bom, Rony, vamos trazer aí nossa premiação. Vamos lá. Olha, só pra gente lembrar, no primeiro lugar, o primeiro colocado vai levar um prêmio de mil reais. Eita, ficou dois aqui, Stefania. Ah, ficou dois? Ficou, vai lá. Mil reais. Além disso, também um mês de pilates lá no Instituto Marcelo Bezerra. Um mês de pilates no Instituto Marcelo Bezerra. Vamos ter um pacote de saladas semanal das saladas... Saladas. Ó, gente, ó, importantíssimo pra vocês aí, ó. E eu vou dizer pra vocês, é uma delícia. Meu Deus, saladas, um abraço pra vocês. Instituto Marcelo Bezerra, um abraço pra vocês. Concedimento Botox, lá da Clínica Gines. Meu amor, é vida! Botox da Clínica Gines, junto com a nossa querida Evandra Nogueira Dermato. Botox é vida, desculpa, faço sempre. Gleito, só é vida. E com a Evandra, então, digo nem nada. Um beijo pra Evandra, nossa dermatologista, e pra Clínica Gines, que fica lá no Shopping Rio Puti. A gente falou também um Buds da Samsung, esse aqui eu queria ver os telefones. Ah, um Buds, gente! Será que depois dá pra conseguir um trânsito também, não? Porque a gente tá aqui, né? Vai dançar, menino? Eu posso dançar, menino. Um Buds da Samsung também. Um beijo pra toda a equipe aí da Samsung, tá bom? Uma massagem relaxante do Instituto Lana Coelho. Precisa demais. Lana maravilhosa, um beijo. Massagem relaxante do Instituto Lana Coelho. Lá no Instituto Lana Coelho, ela tem de tudo, né, gente? Limpeza de pele, massagem relaxante, cuida do corpo, da alma, da mente. E vai ganhar o nosso primeiro lugar, uma massagem relaxante. Porque também vai precisar, né? Porque vai dançar muito, vai quebrar bastante. Além disso, também tem troféu e garrafa personalizados lá da Ariston. Ah, troféu e garrafa personalizada da Ariston. Eu quero mostrar, deixa eu mostrar. Ariston, eu quero mandar um beijo pra todo mundo também da Ariston Comunicação Visual. que presenteou os nossos participantes. Essa daí vai ser a do primeiro lugar, tá? A nossa garrafa e uma caneca. Mais uma caneca personalizada. Tem o nomezinho aqui, ó, o dançar é bom demais. Ó, o dançar é bom demais. E vai ter um voucher personalização com o seu nome, tá? Depois você vai poder ir lá e personalizar na Ariston, viu, gente? E eu personalizei todas as garrafas do Rafael José lá na Ariston. Vou mostrar pra vocês depois no Instagram. Ó, linda, né? Aqui é o voucher da Ariston também. Ó, voucherzinho pra você personalizar a sua garrafa. O menino, todo mundo quer as coisas. Que é isso, meu Deus do céu. E ainda tem mais prêmios, tá, Flávio? Tem mais prêmios? Tem mais prêmios. Só o primeiro lugar. A gente nem falou os outros ainda, né? Isso é só o primeiro lugar. Também a gente vai ter brinde lá da Exit Langerie. Exit Langerie. Kelly, maravilhosa. Um beijo pra você. A Kelly também sempre aqui junto com a gente. Exit Langerie vai presentear os nossos... Os três finalistas vão ter brinde da Exit Langerie. Olha só, tudo, né? Também temos brinde da Império da Maquiagem. Império da Maquiagem. Um beijo, meus amores aí das queridas da Império da Maquiagem. E a gente fecha o primeiro lugar com a Rede Artesanal lá da Bendita Rede. A Bendita Rede também participando. Um beijo aí pra todos que fazem Bendita Rede, que também participou aqui da premiação para o nosso primeiro lugar do Dançal. É bom demais. Menino, tá uma premiação maravilhosa, né? Deita, eita. Então tá aí. E dos três que estão aqui, ninguém vai sair de mão abandona, né? Ninguém vai sair de... Exatamente. Rona, você tá aí agora a premiação do segundo lugar? Vamos lá, lembrando pra você aí de casa agora, a premiação do segundo lugar. E já já a gente vai ver os nossos participantes aqui dando uma palinha, tá bom? O primeiro, que é o Gleison, que já falou, Rony. E depois a gente vai conhecer um pouco da nossa segunda participante. Ó, então a gente abre o segundo lugar com premiação de 500 reais doado pela Alcance Treinos, né? Ó, Alcance, um beijo pro Diego, que também é um dos nossos jurados, né? Que a gente teve presente também, Alcance Treinos aí. Segue a Alcance Treinos nas redes sociais, tá? Pra você que tá buscando saúde, qualidade de vida, perder peso com qualidade, Alcance Treinos tá aí junto com você, tá bom? O Diego vai tá aqui também na próxima semana pra você acompanhando a final, né? Dando as impressões, né? Exatamente, dando as impressões. E claro, quem vota é você. A gente também tem brand lá da I am Fit, I am Fit, I am Fit, I am Fit, né? Temos também um bote de 100 reais em consumação na Palatos, na Churrascaria e Pizzaria Palatos. 100 reais em consumação na Palatos, vai pro segundo lugar também, um beijo pra todo mundo que faz a Palatos. Limpeza de pele no Instituto Lana Coelho. Limpeza de pele no Instituto Lana Coelho. Lana, um beijo maravilhoso. Gente, segue no Instagram também aí da Instituto Lana Coelho. Temos também a cesta de produtos da Lili Cosméticos e variedades. Olha só, uma cesta de produtos da Lili Cosméticos e variedades, uma cesta de produtos mesmo recheadíssimas de produtos da Nutribela. Viu, gente? Maravilhosa a cesta. E por fim, né? Uma premiação que chegou aí um pouquinho atrás, né? Semana passada. Foi! Foi da nossa querida Pauliana, que é uma das juradas que agora tá acompanhando, né? Uma make. Ai, tudo! Só pra deixar claro, Estefânia, essa make, ela pode ser feminina ou masculina, ela já deixou claro. Então, quem ganhar esse prêmio não vai ficar aí perdido, tá bom? Vai receber... Divo e diva aí para sair e aproveitar como quiser. E a Pauliana arrasa, viu? A Pauliana arrasa. E a Pauliana arrasa.